Gosta de gin tônica? Veio no lugar certo! Aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? Eu sou a Dani Birito e estou apresentando o especial gin tônica no Bebida Liberada. E hoje eu venho com mais uma receita, mas antes de falar dela... Já conhece o Quebrada Pode? Se você não conhece, tá aí no primeiro link. É o nosso podcast, Quebrada Pode, que tá a coisa mais linda de se ouvir, gostoso. E também você pode ser um assinante do Quebrada Pode e desfrutar de várias coisas que quem não é assinante não tem. Então você pode apoiar pelo PicPay ou pelo Apoia-se. Aqui embaixo tem tudo explicadinho como que faz pra você participar. A partir de R$2,00 você já pode, tá? E me pediram pra fazer um gin tônica, que na verdade não vai tônica, que é uma mistura de gin com Red Bull The Summer, que agora tá tomando todo mundo aí no verão. Então a gente vai fazer o gin The Summer. E lembrando sempre que o Red Bull não está apagando a gente, tá? Poderia? Com certeza. O Mussum Alive já fez um solzinho de limão. Assim, assim dá certo, sua mãe. Ele já fez um solzinho de limão, que eu vou colocar aqui. E ele vai ser o enfeite. E se você não sabe fazer o solzinho de limão, ele fez um vídeo explicando, é só clicar aqui, tá? Agora eu vou completar com gelo a taça. Vou colocar um copinho de shot de gin, que eu sempre coloco, que é mais ou menos 50ml. E vou completar com Red Bull The Summer. E tá pronto o nosso gin Summer. Ou se você preferir chamar de gin do verão, estamos aí, tá? Vamos ver se ele ficou gostoso. Eu bobei. Ficou uma delícia. Esse energético é muito bom. Vou até pôr um pouquinho mais. Ficou gostoso. Ficou a cara do verão. Dá pra fazer e tomar bastante. É aquele gin que você... Super fácil. Você coloca gelo só, energético. Se você não quiser fazer o solzinho de limão, não faz. Mas ele vai ficar lindo. Desse jeito que vocês estão vendo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like. Me segue lá no Instagram. Arroba Dani Birita. Segue também Musuma Live e Bebida Liberada. E não se esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito. E no Quebrada Pode. Bele tocas.